Minha nega, se arruma e vamo pegar um cruzeiro, minha nega Te adoro, mas você ama o dinheiro efetiva Perguntou pra mim se só tem um ela, minha nega Mundão é lindo e eu quero todas elas, minha nega Se arruma e vamo pegar um cruzeiro, minha nega Te adoro, mas você ama o dinheiro efetiva Perguntou pra mim se só tem um ela, minha nega Mundão é lindo e eu quero todas Ela rouba as mortas, ela está no negócio, mano, a mina é chapada De fuga na gatura, de corte todas quebrada Hoje ela tá no carona, na minha Evoque filmada Conheci a uiva, nenhuma das evoada Nós dois se demos, ela é doidinha, ela é chapada Que anda com a morena, mano, que mina tarada Que gosta de MD, BVD, que hoje nós embrasa Pra sedução, mandraka toda tatuada Vestido de bubu, cheirosa e corrente de prata É efetiva, sabe da sua importância Dá tequila pra ela que ela dança igual criança Minha nega, se arruma e vamo pegar um cruzeiro, minha nega Te adoro, mas você ama o dinheiro efetiva Perguntou pra mim se só tem um ela, minha nega Mundão é lindo e eu quero todas elas, minha nega Se arruma e vamo pegar um cruzeiro, minha nega Te adoro, mas você ama o dinheiro efetiva Perguntou pra mim se só tem um ela, minha nega Mundão é lindo e eu quero todas, quero todas elas, minha nega Tá com as gata que é preta e que se foda O cartão sem limite, o limite que se exploda Se tem cartão dourado dela escuro, gasta em roupa Ela não perde tempo dentro da Louis Vuitton Ela passa o dia inteiro dedicada no salão Ela passa no bronze e a noite tem baile Maquiagem de monte, lindade, verdade A noite começou, vai começar a curtição Bebe, fuma na aguilha, ainda desce até o chão Pra se ver, José Farte tá louca na night Fica até mais tarde, famosa nas parties O pai dela via ela como a princesinha Mas virou a garota danada, Lequina O pai dela via ela como a princesinha Mas virou a garota danada, Lequina O pai dela via ela como a princesinha, mas virou a garota danada lequina O pai dela via ela como a princesinha, mas virou a garota danada lequina Ela é patricinha, foi pro bairro do Mandela, saiu escondido e discutiu com a mãe dela Se arrumou toda, foi pro bairro de favela, e as amizades não influenciam Ela dança e gosta do som, e a Louis Vuitton, combina com a cor do carro de meio milhão A loira do bundão, passou, chama atenção, o Karol e Nehreira exalando no bailão Dança e gosta do som, e a Louis Vuitton, combina com a cor do carro de meio milhão A loira do bundão, passou, chama atenção, o Karol e Nehreira exalando no bailão O DVD não quer dinheiro de ninguém, influência, gasta no shopping Comprar vestidinho que marca o decote, lê petite, deixa a boca rosa Olha que moeda, fogosa e cheirosa, na gente ela é perigosa Faz academia pra ficar gostosa, juro já tentei mas não achei ninguém Como você que me faz tão bem, tão bem Então cê vem, vem de ministério pra se divertir Mas tudo bem, tô te convidando antes de partir Então cê vem, vem de ministério pra se divertir Mas tudo bem, tô te convidando antes de partir Fica seu critério, se você quer ir Se você quer ir Se você quer ir TG Batidão estronda Batidão estronda Minha nega TG Batidão estronda Batidão estronda Minha nega Minha nega Se arrume, vamos pegar um cruzeiro, minha nega Te adoro, mas você ama o dinheiro efetiva Perguntou pra mim se só tenho ela, minha nega Mundão é linda, eu quero toda Ela rouba as botas, ela está no negócio, mano A mina é chapada De fuga na gatura, de corte em toda quebrada Hoje ela tá no carona Na minha evo que filmada A minha evo que filmada